Paparadudaradudapapapaiá Ninguém matava, ninguém morria Nas em cheiras da alegria O que explodia era o amor Nas em cheiras da alegria O que explodia era o amor Fago das pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Paparadas, chatos e chachados Seguras pontas, meu coração Bombas na guerra magia Ninguém matava, ninguém morria Nas em cheiras da alegria O que explodia era o amor Nas em cheiras da alegria O que explodia era o amor Há de aquela fogueira que me esquentava lente Sem pra primeira festa do interior Há de aquela fogueira que me esquentava lente Sem pra primeira festa do interior Fagulhas, pontas e agulhas Brilhando estrelas do carnaval Babados, hotes e chachados Segura as pontas, meu coração Pompas da guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Mas se encher esta alegria O que explodia era o amor Mas se encher esta alegria O que explodia era o amor Fagulhas, pontas e agulhas Brilhando estrelas de São João Babados, hotes e chachados Segura as pontas, meu coração Pompas da guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Mas se encher esta alegria O que explodia era o amor Mas se encher esta alegria O que explodia era o amor A de aquela fogueira que me esquentava A noite inteira Se é pra primeira Festa do interior Papá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá